Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames! Como é que você tá, meu? Tudo bem? Espero que sim, comigo tá tudo jóia e é um prazer ter você aqui comigo em mais um vídeo onde nós vamos de Horizon Forbidden West. Na verdade, uma super dica, meu! Quais as melhores armaduras pra começar bem o jogo e não passar sufoco de início, né? Nesse vídeo eu vou detalhar tudo pra você, mas, cara, sempre se lembre de deixar o like aqui que vai ajudar muito o meu conteúdo já de início. Você não precisa esperar o vídeo acabar, beleza? Deixa ele aqui e ajuda a nós. Se ainda não for inscrito, fica o convite pra conhecer o nosso conteúdo, participar das lives, né? Meu, sempre bom ter a sua companhia. Quem sabe você acaba gostando do nosso conteúdo e se inscreve, né? Vai ser demais! Galera, sem mais delongas, bora lá! Bom, pessoal, como eu falei pra vocês, nós vamos de melhores armaduras pra começar bem em Horizon Forbidden West. De início, você vai estar usando o traje da Tecelan Escudeira lá do primeiro game, né? Que, velho, sim, era disparado aí a melhor armadura do primeiro jogo, mas aqui não, tá? Pra começar, a Tecelan Escudeira perdeu os seus poderes, né? Digamos assim. No primeiro jogo, o que fazia, né, dela ser uma armadura de outro mundo, literalmente falando, é que ela tinha como padrão uma proteção que impedia temporariamente aí o dano na personagem, né? Aliás, se você tá jogando o primeiro e ainda não pegou esse traje, cardzinho passando aqui agora pra você ver, tá? A gente fez vídeo, tudo, beleza. Então, em Forbidden West, essas baterias, né, responsáveis pela proteção do traje, as baterias que eram responsáveis por fazer funcionar, né, elas não funcionam mais. E a Tecelan é só mais um traje no meio de tantos. Pra vocês terem uma ideia, ela se encontra na classe mais baixa de armaduras do novo jogo, a classe de nome em comum, demonstrada aqui pra vocês na cor verde, tá? Tem seus atributos? Sim, ela tem, tá? Em Forbidden West, a Tecelan é um traje de caçador, né, que tem como atributos nativos a recuperação mais rápida da concentração, tá ligado? Quando você vai atirar uma flecha e aperta o R3, né, fica aquele slow e tal. Pois bem, aqui é chamado de concentração. O traje, ele permite mais 400% de velocidade de recuperação quando upado totalmente. Outro atributo seria conceder mais cura quando você usa as frutas pra se regenerar. Sem contar que essa regeneração, né, acontece de forma mais rápida também. Basicamente, é um traje focado em ataques certeiros, em que você geralmente precisa usar a concentração e também focado em recuperação de vida mais rápido. É um traje bacana pra ser usado nas primeiras horas de jogo, tá? Ele é, mas por que ficar com ele se temos tantas outras opções, né? Aliás, o vídeo é sobre isso e eu vou explicar. Bom, se você é um cara que curte usar furtividade, o melhor traje pra começar o seu jogo é o traje de nome Caçadora Nora. E é, é o traje original da Eloy no primeiro game. E aqui ele tem como prioridade o lado mocó da coisa, tá ligado? O lado furtivo de cada jogador. O traje possui o atributo de recuperação de vida quando você usar o ataque silencioso nas máquinas. Saca aquele ataque furtivo com a lança que a gente tem desde o primeiro jogo? Você pode curar até 45% da vida da personagem. E isso é muito significativo, tá? Quando você fizer isso aí, você tem essa chance, né? Esse percentual. O outro atributo tem foco em reduzir a visibilidade, né? Da personagem diante, né? Perante aí os inimigos. Ou seja, quando você estiver no modo furtivo, certamente, né? Você vai ter uma ajuda por conta do traje, né? Pra não ser detectada facilmente. Se você pegar esse traje e focar nas habilidades da classe sabotadora, né? Que aliás, é a mesma classe a qual pertence o traje, vai ser mais invisível que o Ezio em Dia de Vingança. Mano, literalmente falando aí, é sério. O traje caçadora Nora, ele pode ser encontrado logo no início do jogo, no costureiro, né? De minéria. Basicamente, o primeiro assentamento que você vai ter acesso no jogo. De início, quando você chegar aqui, o costureiro, ele não vai estar trabalhando porque minéria vai estar paralisada, né? Você vai fazer uma missãozinha lá de boa e a própria história vai te obrigar a isso, tá? E assim que você terminar essa missão de história, todo mundo vai ficar, todos os mercadores, né? Enfim, toda minéria vai estar acessível pra você, tá bom? E assim que você vai ter uma missãozinha lá de boa Agora, o traje que particularmente eu usei durante várias horas iniciais foi o traje de nome Exploradora Oceran. Ele também é um traje de categoria em comum, mas ao contrário do traje Caçadora Nora, que é de classe Sabotadora, né? Essa é uma armadura de classe guerreira. O seu foco, obviamente, é o combate, pessoal. Os seus atributos, eles são voltados pra que o ataque crítico causado seja ainda mais poderoso, podendo chegar até em mais 50% de dano quando você executar um ataque crítico com sucesso. É tudo que a gente quer, não é? Tipo, eu quando tô começando um jogo, tudo que eu quero é tá mais forte que os meus inimigos ali no início pra não passar sufoco. Esse traje pode te ajudar. Fora isso, a armadura também favorece os chamados ataques poderosos. No jogo, pessoal, é uma nova mecânica, tá? Onde você segura o botão R2 e a Eloy carrega uma quantidade de energia na lança pra depois atacar. Em posse da Exploradora Oceran, você pode ter até mais 60% de dano quando executar esse ataque. É uma coisa muito boa pra derrubar máquinas, né? E inimigos também, humanos e tal, eu usei e aconselho vocês, tá? Pra conseguir esse traje, você só precisa seguir o que eu citei na armadura anterior, porque ela também fica em minéria. E assim que você fizer a missão obrigatória na chegada, né? Até esse aceitamento, você vai liberar o mercador responsável por esse traje. No povoado de Ocásia, um pouquinho mais pra frente de minéria, você vai ter acesso à sua primeira armadura de categoria raro, a já conhecida Sentinela Nora. Esses trajes, eles se diferem da classe em comum em algumas coisas, tá, pessoal? Primeiro, os atributos, claro, mas eu curto eles, porque eles já têm acesso a uma bobina liberada pra uso, coisa que os da classe em comum só liberam depois que você fizer alguns upgrades necessários, tá? Essa em questão também é focada na categoria caçador e o seu atributo é aumentar o limite da concentração. Aquela concentração do botão R3 quando você vai mandar flash em alguma máquina, né? Então, essa questão, esse slow, ele é prolongado, podendo chegar em até mais 100% de concentração máxima. O outro atributo é recuperar o vigor de arma mais rápido. Seguinte, pessoal, aqui em Forbidden West, existe uma barra amarela no HUD, é uma barra nova, que simboliza esse vigor de arma. Basicamente, é uma técnica especial que cada arma vai ter, né? E você pode usar durante o combate. Por exemplo, usando o arco do caçador com uma flecha de ácido, né? Ao pressionar o L2 pra mirar e depois o L1, eu consigo usar o vigor de arma pra habilidade desse arco em questão, que é fazer chover ácido pra cima das máquinas. Existem vários tipos, tá? Algumas armas tem, outras não, mas isso você vai aprender por conta conforme o avanço do gameplay, tá? Enfim, o traje sentinela Nora, ele favorece isso, fazendo com que a barrinha recupere mais rápido, né? Essa barrinha amarela recupere mais rápido. De quebra, quando você melhorar o trágico, né? Quando você upar ele, ele vai liberar ainda uma terceira opção, né? De atributo, um terceiro atributo, que é o ataque à distância furtivo. Você vai conseguir causar mais dano quando você estiver em modo furtivo, tá ligado? Quando você estiver ali na mocó em meio aos matinhos e tal, você tem um boostzinho, cara. Então, definitivamente, pra caça, né? Pra arco e flecha, esse traje é imprescindível pra você começar o game, tá? Eu tô dando as opções, aí você escolhe. Bom, eu já mostrei traje pra início de jogo focado em caça, furtividade, ataques especiais, né? E da minha lista, faltava apenas aí um traje focado em ataque corpo a corpo mesmo, saca? O combate na porrada. Porrada. Um pouquinho mais pra frente, quando você passar ali de Ocássia, você vai conhecer um povoado por nome Sonora, né? Um lugar por nome Sonora. Eu não vou dar muito spoiler, né? Mas nós já vimos esse lugar no blog da Playstation. Inclusive, eu já mostrei pra vocês, né? Em algumas cenas da nossa análise, né? Em Sonora, nós temos um costureiro que pode nos vender a Caminhante Oceran. Como eu falei, esse traje de classe raro é focado em guerreiro, mas dessa vez, com atributos pra combate corpo a corpo, não na máquina, tá? Com esse traje, você pode causar até mais 70% em danos leves e pesados também no seu inimigo. Tipo, é muita coisa, né? Sem contar que ele também favorece o seu lado Dark Souls, saca? Ele possui melhoria de alusiva. O que é alusiva, Kalil? A famosa roladinha, tá ligado? Enquanto com outros trajes você consegue rolar 3 vezes antes de parar, com esse traje você consegue rolar 4 vezes. Com esse traje, você bater à vontade causando danos maiores e de quebra, rolando à vontade pra se esquivar desses ataques inimigos, mano, de boa! É excelente, é um traje excelente. Eu falei, é o traje perfeito pra combate corpo a corpo e eu não deixaria passar. Por estar logo no começo do jogo, o valor, né, em cacos desses trajes todos que eu falei, é bem baixinho, pessoal. É bem baixinho. E detonando, né, uma ou outra maquininha ali, fazendo uma ou outra missãozinha secundária, você consegue rapidinho levantar a quantidade necessária pra poder tá pegando aí esses trajes, tá? Galera, esses são os trajes que eu indico vocês começar, né, pra começar bem em Horizon Forbidden West e obviamente que existem trajes ainda mais manda foca que esses daqui, né? Mas eu vou, claro, fazer vídeos separadamente, vou fazer uma versão, né, de trajes mais robustos pra você usar quando tiver um pouquinho mais avançado e fica ligado que assim como eu fiz um comece bem com trajes legais, eu vou fazer um comece bem com armas legais também, explicando por que eu indico essas armas pra começar o jogo legal e tal. Fica de olho. Se pá, já sai amanhã nesse mesmo horário que eu postei esse vídeo. Fica de olho aí, tá? Pessoal, obrigado mais uma vez pelo carinho, pela energia, por estarem acompanhando os conteúdos, tá? Já tem série rolando no canal. Na descrição e no comentário fixado tem o link da playlist de séries e da playlist onde a gente posta cobertura e dicas também do jogo como essa daqui que você tá vendo, né? Eu espero que vocês tenham gostado de tudo. Comentem no vídeo, tá? Se esse vídeo te ajudou, se você achou interessante, se você quer mais vídeos focado nesse tipo de coisa que pra mim é um prazer poder produzir pra você, tá bom? Não se esqueça de seguir o Leo nas redes sociais, os links todos na descrição. Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu! Tchau, 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 tchau Obrigado.